Isso que o Gustavo falou, eu achei muito interessante, porque realmente você tem essa licença que a gente está falando para não saber as coisas, mas você não tem uma licença para tomar condutas antiéticas, para liberar paciente que você não sabe o que ele tem, para liberar um paciente que você não conferiu com o chefe ali como é que estava o exame, isso você não tem. Então, realmente, e na residência, pessoal, vocês estarão sendo observados o tempo inteiro. Não adianta achar que não. O tempo todo você está sendo observado, pelo seu R+, pelo seu chefe, e isso vai implicar em mais ou menos oportunidades lá na frente, isso é fato. Aquele residente meio quebra-mão, ele fica com aquele estigma. Aí ele pode depois voltar para a cidade dele e tal, se dá bem, mas assim, na residência ali ele não consegue criar oportunidades, criar um bom networking, boas oportunidades de trabalho depois, porque ele fica com aquele estigma, cara. Então, você vai estar sendo observado. Então, é muito importante a sua atitude, mais do que o seu conhecimento no começo, é a sua atitude. Seja um cara ético, seja um cara cordial com o paciente, com os colegas, relação médico-paciente. O tempo todo você vai estar sendo observado. Cara, é péssimo um residente que não tem um zelo com o paciente, um carinho, cara, você está sendo o tempo todo observado. E a mesma forma que você tem que ser tecnicamente capaz, você tem que ser uma pessoa, um bom médico ali, humano. E isso desde o começo ali, porque isso vem desde a faculdade.